E aí pessoal, eu vim aqui agora, tô aqui no passo e acabei de chegar na rua, aí eu vou pegar o cavalo aqui pra gente buscar os boi. Mais tarde eu vou dar banho neles e mais tarde um pouco eu vou montar neles. Bem assim, é porque ele é um galeta.com. A minha área é um pão de sozinha, um pão de sozinha. Esse é o do pão, esse é o pão de sozinha aqui na rua, é muito isso, é assim mesmo. Vocês viram, deixa eu pegar no passo e vou montar neles aqui mesmo, mas não vou voltar de pé neles. E aí eu vou chegar no lugar, baka-baká, baixa eu dele né, pro channelpay.com. E aí eu vou chegar no lugar, não vou chegar no lugar, não vou chegar no lugar, não vou chegar no lugar. E aí eu vou chegar no lugar, não vou chegar no lugar, não vou chegar no lugar. Ais? 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 Eu, 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 eu. Ais? Aêêêê! Aêêêê! Aêêêêê! Aêêêê! Oi! Jamento.com Olha ele, ele está lá longe. Vem, Lua, vem! Está vindo já. Ele não costuma ficar bem junto com os bons. Os outros andam todos juntos e ele anda sozinho. Está vindo. Vem cá, preto. Vem! Sai, Bolt! Sai, Bolt! Sai daí! Ele está muito gordo aqui. Já carruquei há uns 4 anos já nele. Desde quando ele era bem deserto. Aí eu vou mostrar para vocês. Quando for na época da cavalcada. Aí aqui eu vou colocar ele naquele piquete bem ali. Já estão brigando aqui. Sai daí, Bolt! Aqui! Volta Luan Volta Aí eu vou deixar eles aí Até a hora da Banhar eles Vou banhar só o Lorde Luan e o Foraceiro Aí eles ficam aí Só comendo a grama É uma grama muito boa Tem mais aqui de pertinho pra vocês O Foraceiro é esse mini boi Pra quem não conhece O Luan é aquele preto lá E o Lorde Esse Melorinho Tá 100% pessoal 100% amassado mesmo é só o Luan O Lorde e o Foraceiro Que a gente tá mexendo agora Mas eles já tão bem bons O Lorde mesmo já tá muito bom pra montar Sabe deitar, sabe tudo Foraceiro também Só que tem pouco tempo que eu comecei a mexer com ele Porque ele é muito pequeno E eu sou grande Aí ele não aguentava muito andar Aí eu tô montando ele agora Ele já tá bem trocadinho Eu pretendo ir pra cavogado nele com ele ano que vem O Luan já é meu parceiro de cavogado Todo ano eu levo ele Aí pessoal, agora eu vou montar o Luan Coloquei ele pra deitar aqui e vou montar nele Eita Luan, deita 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 Luan, aí nós vamos dar uma volta ali no corredor pra eu me voltar e voltar em Lorde. Aí, pessoal, eu vou colocar ele pra deitar aqui pra mim. Deita, Luan, deita. Deita, Luan, deita. Deita, Luan, deita. Deita, Luan, deita. Deita. Lá, tô. Aí, pessoal, Luan, ele é meu companheiro de cavalgada. Já tem uns 4 anos que eu cavago com ele na cavalgada. Esse ano eu vou cavagar com ele de novo. Aí eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Ele é um boi muito manso, muito doce. É o dos mais velhos que eu tenho. Tem forasteiro, só que forasteiro eu tô lançando agora no Lorde. Mas já tem um também muito bom. Ó. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.